Vai! De meiota é mole, tá fácil, Jeff, oito sentas De meiota é mole, tá fácil, Jeff, oito sentas Quero ver se tu aguenta, se tu não aguenta nem tenta Eu quero ver se tu aguenta, se tu não aguenta nem tenta Vai! Vai as papas Vai as papas Vai as papas Vai aspa a bunda na minha 150 Vai aspa a bunda na minha 150 Piranha, oi safada Piranha, oi safada Se eu coloco na chota ele embora que gosta e grita MT pode por mais E a bandida que cola com nós sabe que a firma representa De meiota é mole, tá fácil, Jeff foi no centro De meiota é mole, tá fácil, Jeff foi no centro Quero ver se tu aguenta, se tu não aguenta nem tenta Eu quero ver se tu aguenta, se tu não aguenta nem tenta Vai aspa a placa na minha 150 Vai aspa a placa na minha 150 Vai aspa a bunda na minha 150 A naveira tem proteção e a rovinha não se aguenta Ela se queimou no estralador da minha 150 Vai aspa a bunda na minha 150 André Mendes tá tocando que o moleque representa Vai aspa a placa na minha 150 Vai aspa a placa na minha 150 Vai aspa a placa na minha 150 Tá ligado? DJ André Mendes, o cara O cara do baile do Elívio, tá ligado? De meiota é mole, tá fácil, Jeff foi no centro De meiota é mole, tá fácil, Jeff foi no centro Quero ver se tu aguenta, se tu não aguenta nem tenta Eu quero ver se tu aguenta, se tu não aguenta nem tenta Vai vai aspa a placa na minha 150 Vai aspa a placa na minha 150 Vai aspa a placa na minha 150 Piranha, oi safada Piranha, oi safada Se eu coloco na sua tela em fora que gosta e grita MT pode por mais E a bandida que cola por nós sabe que a firma representa De meiota é mole, tá fácil, Jeff foi no centro De meiota é mole, tá fácil, Jeff foi no centro Quero ver se tu aguenta, se tu não aguenta nem tenta Eu quero ver se tu aguenta, se tu não aguenta nem tenta Vai vai aspa a placa na minha 150 Vai aspa a placa na minha 150 Vai aspa a bunda na minha 150 A naveira tem proteção e a novinha não se aguenta E André Mendes Ela se queimou no estralador da minha 150 Vai aspa a bunda na minha 150 Vai aspa a bunda na minha 150 André Mendes tá tocando o que o moleque representa Vai aspa a placa na minha 150 Vai aspa a placa na minha 150 Vai aspa a placa na minha 150 Tá ligado? E André Mendes é o cara, o cara do baile do limpo, tá ligado? Vai aspa a placa na minha 150 E André Mendes é o cara, o cara do baile do limpo, tá ligado? De meiota é mole, tá fácil, Jeff foi no centro Quero ver se tu aguenta, se tu não aguenta nem tenta Eu quero ver se tu aguenta, se tu não aguenta nem tenta Vai, vai aspa a placa na minha 150 Vai, 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 vai